E aí Tá animado, Emily? Super alto! Matíssimo! Agora... ...em 200 metros, pega Pedro Cruz, faz uma curva suave à direita e se torna o Antônio Peldon. ...e se torna o Antônio Peldon. Nossa, só que eu não gosto não, detesto. Quando é curva seca... Você gosta de paçoca, Emily? Não! Emily, qualquer coisa... Não, eu gosto de paçoca. Qualquer coisa, ela... Não, mas a cara ali não tá com sua escada, não. Não, mas não é assim. Como assim? Tá com um papelzinho, quando o cara vende que elas vão ali... É, é meio que aqui não sobe. Ah, só lembra da de sobe, né? Suave é um címico, né? Detesto de paçoca. Quatro quilômetros. Vou chegar ao destino. Eu coloquei a polícia, né? Vamos ver se vai chegar lá mesmo. Quase que não é. Eu coloquei pra chegar na polícia. Continua por um quilômetro, falou ele. É, hein? Eu acho que é um passeio aqui. Vamos ver. Nossa, a gente postou aqui. Acabada, acabada, se postou aí. A reforma. Continua indo nesse caminho mesmo. Continua na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira. Os postes tudo tombadinho. Ai, gente. É lá perto daquele trenhão lá. É. É por aqui mesmo. Já tá chegando. É pra frente? É. Só que tá do outro lado, né? Tem que fazer aquilo com o outro carro. A coberta da mulher pra fora do carro lá. A coberta da mulher. A coberta da mulher. Cuidado com a nossa coberta, Emily. Cuidado. Olha aquele nosso, né? Ah. Não, um condo aí. Blind. Acabou aí? Ah. Não lembro. Ah. Não lembro disso não. Olha a hora aqui. Nossa, é tão bonita. Tá. A câmera. Acabou o vídeo. É verdade. Vamos ver. Tem um pequenininho. Parece 10 quilos. Olha os coberta daquela velha. Acho que tem aquele velhinho. Ah, tem mais desse lado. Aqui é da Franca. Aí, Emily. Pra você ir pra escola. Acabou sido Free Fire. Liberta sua criança interior. Mas o que ele quer? O que ele quer? O que ele quer? O que ele quer? Não faço ideia. Ah, é aquele... Não sei. Não faço ideia quem seja não. Qual? Esse preto? É. O nome daquele livro aí. Qual? Aquele primeiro ali de 800. Não. O de 800 ali. Esse aqui é um desse. Rosa com luz. Better. É. Gente, estamos na Americanas. Mas não tá falido não. Os preços estão altos. Tá muito falido não. Tá muito falido não. Tá tentando pagar a dívida. Tá ver. Ajudando a dívida na Americanas. A pagar eles. Ajudando a dívida na Americanas. Eu não vejo. Não tá com a dívida na Americanas. Ah, é meio acaso. É meio acaso. O que? Eu tenho cuidado sozinho. O que você falou? Que tatuagem? Você falou. Tatuagem na perereca? Não. Eu falei assim. Cara, você não quer fazer uma tatuagem? O foguinho na bunda. E tava do lado do rosto. O que? Na bunda? O foguinho na bunda. Eu tava do lado. Você não viu que o foguinho tem nada? Fulgorosada. Meu olho não falou nada. O que você tem que falar? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que ele tá ligando uma hora? Tem que arrastar pra desligar. Eu quero que a família fique rosto, né? Ah. Nossa, eu sou uma criança. A estima dela. O poder da paciência. Cadê? Ah, meu Deus. Primo rico. Vem cá ela. Não tem. Vamos ver. Nossa, chiquitoso. Deve ser uma merda. Duas páginas. Ai, gente. É coisa pra organização financeira. Não tem nenhuma dica de como ficar milionário. Nada. Não tem nada. Ah, acho que tem matemática. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Rainha do nada. Oxi. Nossa, gente. Que coisa no churro. Tá vazio. Uma bíblia. Eu acho que aqui é uma bíblia, né? Nossa. Olha isso aqui. Nossa. Do Napoleão riu a tudo, hein? Quatro livros. Quatro livros. Quatro livros. Ela não é baixa pirata. É. Realmente. Falou tudo. Eu levo o internet. Vamos. A polícia vendo isso. Vamos. Camila, pra você do Padre Reginaldo Mazzotti, ó. Cadê o que? Padre Reginaldo Mazzotti. Ah, era o meu sonho. Não. Ah, isso daí você não tinha PDF, hein? É, eu tenho. Nossa, esse da Garota do Lago tem 500 mil livros, né, gente? Deve ser barbarizante. Olha. Tantos livros dessa Garota do Lago. Eu acho que não pago mais de real, né, gente? Olha ela assim. E que rica ela. Capricorno, né? Não. Eu acho que você também não fosse assim. Ah. Vai levar esse, hein? Você não leva a peregrina? A peregrina. É, eu já te mostrei esse. É, eu já te mostrei esse. Olha. 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 Aqui conta todas as histórias. O voador é a minha espera. Não, não. 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 Tchau, tchau. Oi? Ele tá assim, meu Deus, de que me meter o Decã para a Má. Hã? Os prêmios da mina, não é? Sim. Viu? Hã? Uma mesinha nos arcoófagos. Nossa, que legal. Então... Olha, esse gato tá bonito. Ó, tu sai tudo mesmo. Esse aqui é o que? Ah, é... São Gabriel. São Gabriel. São Gabriel. Esse aqui? O Rafael. Ah, deve ser eu esse. Bem pomposa. Esse daqui eu acho a maior chica. Ah, fica mudando o dia, né? Ah, do Harry Potter. Tem mais coisa lá dentro. Então vai. Ah, esse não pode tirar um solar. Como é que vai? Tirar um... Então solar? Solar. Olha o solar dele. Mas não é mangá, né? Ah, tem alguns mangás, sim. O Naruto. Olha que bonito esse cabelo aqui. É Stranger Things, né? Ah, é o de Hallou-Ween aqui. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um doce, né? Tem mais um doce. Ah, o doce é o doce. Tem mais um doce. Você tá rindo? Eu tô vendo aquele luxo, ó Gostou? Gostei Uma novela de Manoel Carlos E aí me derrubando a boneca, quer ver? Não tem nada Não tem nada Não tem nada A boneca que ainda precisa de 3 segundos Eu esqueci isso, né? Bem embarrado com essa Às vezes tem umas roupas de anime, mas acho que é na C&A, não é? Mas é que é C&A Que é C&A, a C&A é louca É mesmo O que é? O que é? O que é? É do Homer Simpson É impressionante Deixa eu dar uma dessas aqui pro vô, vai dar Pergunta se ele gosta Vô, o que você acha dessa blusa aqui? Oi? O que você acha dessa blusa aqui? Não gostou? É do Homer É do Homer Só de pequena Gostou dessa? Gostou dessa? Acho feia? Gostou dessa blusa Vai pagar R$70 A medrola responde bem trans Da Capsic Ai, esse é de laranja, ó Da Playstation, que já fala pega no meu controle Um foguinho na bunda Um foguinho na bunda A portão É que o povo tava lá Meu nome E ficou um silêncio, acho que ele percebeu Ah, enxenado do naruto aqui, ó Vamos ver Bacarados aqui Nossa, R$30,00, gente Tá barato Não tem problema Mas tem o meu número Cis... Aqui, ó É o pior que eu fiz Será que vai servir no meu pé? Será que serve? Será que serve? A meia da felda, gente Olha o que é É bonita Eu gosto de desmanchar Não gosto de desmanchar Puxa O quê? Ninguém te chamou não, Douglas Ah, que bonitinho Tem quatro caixas Peguei o justo do que eu tinha comprado Igualzinho? Igualzinho O da caixinha O da caixinha Gente, quer cagada? Cagada não Esse Esse E esse E esse Nossa, mas o da caixinha Será que é muito raro pegar o próprio da caixinha? Não sei, acho que não E o que tem mais dentro da caixinha? Tem um negócio de jogar É um manual E o traquinho E o traquinho A gente vai botar a caixinha Vou jogar E esse aqui é o quê? Uma figurinha? É, esse é tipo um tato, eu acho Um 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 Um